Salve, salve galera! Tudo certinho por aí? Espero que sim, eu sou o Marcio Oliveira, bem-vindos aqui no canal Play Android. Vídeos todos os dias a partir das 11 e meia da manhã, encontro marcado com você e seu Android. É o seguinte pessoal, o Google implantou o modo escuro em mais um dos seus aplicativos. E desta vez é o Google Drive. Isso mesmo, o Google Drive ganhou a opção de você deixar ele com o modo dark, ou seja, modo noturno. E olha, ficou bem lindão, hein brother? Bem lindão mesmo. Desde então, a Google está implantando o modo escuro em praticamente quase todos os seus aplicativos. A ideia é, com a chegada do Android 10, todos os aplicativos Google com a opção de modo noturno para nós, humildes usuários. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do modo escuro aqui do Google Drive para você, como ativa. E enfim, vamos lá, né? Então, olha só, vou abrir aqui o Google Drive instalado aqui. E quem não tiver o Google Drive instalado e quiser instalar ele, o link vai estar ali na descrição do vídeo, combinado? Então, já era. Olha só, aqui está o modo, que é o modo, né? O modo claro aqui, né? Falar a verdade, é porque que não inventaram o modo escuro há muito tempo atrás, né? Agora que foram ver que o modo escuro é ideal para os aplicativos, né? Agora. Mas enfim, vamos lá, né? Para você mudar para o modo dark, aqui é muito simples. Você vem nos três isquinhos aqui em cima e você vai até configurações e aqui você vai até tema. Olha lá, escolher tema. Dá um clique e aqui está no like e ali em cima tem a opção de dark, tá ok? Escolha dark e pronto, modo noturno. Agora eu vou mostrar para vocês como que ficou legal aqui o modo noturno no aplicativo. Olha só, essa aqui é a categoria de início do aplicativo, né? Como vocês podem ver. Bacana, agora eu vou mudar aqui para as pastas. Olha só, as pastas também. Legal, né? Não cansa a vista da gente, né pessoal? E também economiza, poupa a sua bateria do seu smartphone, o modo noturno. Para isso que serve. Sem falar que é show de bola. Muito mais bonito também, né? Aqui em compartilhamentos, as pastas de arquivos que você compartilhou aí na internet. Aqui os favoritos, tá ok? Aqui para você adicionar. Então tá aí. Mostrei tudo o que eu mostrei para vocês. O que vocês acharam do modo noturno aqui do Google Drive? Sejam sinceros comigo. Coloquem lá nos comentários o que vocês acharam, tá ok? Daqui a pouco eu desço lá e vou ler todos. Combinado? Já era. Pessoal, então é isso. Vim aqui, mostrei para vocês. Espero que tenham gostado. Amanhã eu estou fazendo um outro vídeo já. Já estou preparando ali que vai ser show de bola. É claro, conto com todos vocês. Me seguem no Instagram. Olha o meu link aqui, ó. Firmeza? Estou lá. Estou indo para lá daqui a pouco também. Até amanhã. Fique com Deus. Sempre. Valeu! Tchau. 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 Tchau.